Amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível para você que me segue no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel e instagram paulomaciel6.com Vamos então a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É a edição que começa praticamente a semana. Segunda-feira, 21 de março de 2022. Eu falo que começa a semana porque o domingo é o primeiro dia da semana, mas não é o primeiro dia útil. Então, a semana realmente começa para valer na segunda-feira. É dia de São Nicolau de Flu, de Flui, Santúcia, São Lupicínio, São Berilo. Na igreja original de Cristo é a terceira semana da quaresma. Os católicos estão vivendo esta terceira semana. A igreja que traz essa informação é a católica apostólica romana. Bem, a fase da lua que começou no dia 18 é cheia. Estamos no 80º dia do ano, faltando 285 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do outono brasileiro, que começou neste domingo, dia 20 de março de 2022, às 12h33. Daqui a pouco eu dou mais detalhes. Março é o terceiro mês do ano e tem 31 dias. Olha, comemoramos no dia 21 de março ainda, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Internacional das Florestas e da Árvore, Dia Internacional de No-Rus, realmente não sei o que significa, Dia Mundial da Infância, Dia Mundial da Poesia, Dia Universal do Teatro. Agora, alguns indicadores da economia. O salário mínimo em vigor, salário nacional, R$ 1.212,00, Taxa Selic, 11,75%. Inflação medida pelo IPCA, 10,54% em 12 meses. Agora temos indicadores da economia. No fechamento do mercado financeiro em São Paulo, na última sexta-feira, dia 18 de março, O dólar teve baixa de 0,37%, vendido a R$ 5,01. A Bolsa de Valores B3 fechou em alta de 1,98%, marcando 115.310 pontos. Uma boa pontuação na Bolsa, hein? Mercado do Café no Centro de Comércio de Café de Vitória. A saca de 60 quilos do produto em grão. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.253,00. Arábica Bebida Rio, R$ 1.115,00. Conilon Bica Corrida, tipo 7,8, 300, aliás, 300 não, R$ 740,00. Então, Conilon, R$ 740,00. A saca de 60 quilos. Foi no fechamento dos negócios, na sexta-feira, dia 18 de março. Olha, continua o prazo de declaração do Imposto de Renda 2022. A declaração é obrigatória para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,00 e 70 centavos. Tem os 70 centavos também em 2021. E tem outras pessoas que têm por obrigação declarar o imposto, hein? Vou deixar aqui no meu resumo de notícias. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Vai lá no campo de busca e coloca resumo de notícias 21-03-2022. Inclusive tem os nossos contribuintes do meio rural, tem algumas especificações. Agora notícia boa, mega cena acumulada, hein? Minam, ela saiu. Mas é, a mega cena que saiu é acumulada. É acumulada vários concursos, hein? Puxa vida, até que enfim, eu já estava impressionado, né? Com vários concursos em que a mega cena não saía e agora saiu. O prêmio da mega cena saiu. Apostadores de Minas Gerais e São Paulo ganham cada um 94 milhões e 600 mil reais, hein? Duas apostas acertaram as seis dezenas da mega cena no concurso 2.464, sorteadas no sábado, dia 19 de março de 2022. No espaço da sorte, agora mudou o nome, espaço da sorte em São Paulo, capital. Era espaço loterias caixa, né? Agora espaço da sorte. A arrecadação total chegou a 305 milhões e 6 mil e 872 reais e 50 centavos. Cabe a cada ganhador 94 milhões e 690 mil e 936 reais e 18 centavos. As apostas vencedoras na cena, na faixa principal, são de Uberlândia, Minas Gerais. Olha, uma aposta feita em canais eletrônicos e Mongágua, São Paulo. Acho que a pronúncia é essa, né? Foi feita na lotéria de Mongágua. Não sei se é Mongágua ou Mongágua, não sei. Mas deve ser Mongágua, é a primeira vez que eu ouço esse nome, né? Me desculpem aí os moradores da cidade. Foram duas apostas simples com seis dezenas, gente. Olha só como a sorte, ela não depende de jogar muito dinheiro. Em duas apostas simples com seis dezenas, sendo a mineira pela teimosinha. Os números da sorte extraídos nas esferas da caixa foram 0207, vamos lá então. Você que está conferindo, quem sabe se você fez a quadroaquina, né? 0207, 24, 43, 52 e 56. 0207, 24, 43, 52 e 56. Com cinco dezenas acertadas, houve 496 apostas ganhadoras. Cada ganhador de cinco dezenas vai receber R$ 35.454,28. Com quatro acertos, foram 31.802 apostadores. O prêmio individual é de R$ 789,94. O próximo sorteio, concurso 2.465, terá um grande prêmio, hein? Porque é um concurso de final cinco. Então será nesta quarta-feira, dia 23 de março. É isso mesmo? Quarta-feira, 23 de março. Prêmio de R$ 80 milhões. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal até as 19h do dia do sorteio. Dois ganhadores na Mega Sena, cada um levando, então, mais de R$ 94,6 milhões. R$ 500 mil, minha nossa, é muito dinheiro, né? A gente nem imagina quanto seja de dinheiro. Quantas coisas do bem podem ser realizadas, né? Mas tem muita gente que não sabe utilizar o dinheiro e, pasmem, empobrecem de novo. Tem ganhadores aí do passado que largaram a esposa, alguns homens, largaram a esposa, multiplicaram os negócios, compraram fazendas. Depois só se meteram em confusão e acabaram numa vida de tragédia. Então tem que saber, gente. Não podemos ser escravos do dinheiro. Temos que saber utilizar o dinheiro para o bem. Momento de oração na Catedral nesta segunda-feira com os homens do terço. Olha, o terço dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário, nesta segunda, 21 de março de 2022. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18h na Catedral. O momento de oração tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado por Nino Nauman, José Robson Cosme ou Vital Pelisson. Tem o Romário de Castro também. São algumas lideranças do terço que estão sempre lá para orientar e dirigir esse instante de devoção. Manchetes do jornal A Tribuna. Vamos à edição de domingo, dia 20 de março de 2022. Vejamos o que saiu na capa de A Tribuna, um jornal octogenário, mais de 80 anos de existência. E é o único aqui no Espírito Santo que circula diariamente nas bancas de jornais, lanchonetes, padarias. Eu me orgulho muito do jornal A Tribuna, justamente por manter a forma impressa. Tenho muitos amigos que compram o jornal impresso, eu de vez em quando compro também. Porque é outra coisa, é outra sensação você estar com o jornal na mão, né? Ninguém vai ficar ali no celular o tempo todo orando notícias, não tem como. É a mesma coisa que ler um livro. Eu vou ler um livro no celular, no computador, não é, eu estou forçando minha vista. E não tem a mesma eficácia, acredito eu, do que o livro impresso, por exemplo, né? Então, parabéns aos proprietários de A Tribuna e seus profissionais. Esta é a manchete e o lead da principal notícia de capa da tribuna de domingo 20 de março. 20 de março de 2022. É a notícia das páginas 20 e 21. Agora a coluna fonte grande destaca que a Nestlé vai investir 100 milhões de reais em novos produtos e na modernização da fábrica de chocolate garoto. Olha, estive na fábrica, quer dizer, em frente à fábrica nos últimos dias, no início do mês. Estive lá, né? No bairro Glória, em Vila Velha. E agora tem essa notícia de que a Nestlé vai investir 100 milhões na garoto. Mundo digital. Os quatro principais tipos de crimes cibernéticos e o que fazer se for vítima? No caderno Atei Família. Política. Se eleito, acabarei com o passaporte da vacina, diz o ex-deputado Carlos Manato, candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, o pré-candidato deve ser, na eleição deste ano de 2022. Então, vai ter o governador atual, Renato Casagrande, que vai ser candidato à reeleição. Vai ter o policial federal, superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, também. Vai pleitear a disputa ao governo do Estado. E agora temos aqui também a informação de que o ex-deputado Carlos Manato é outro que pretende disputar o governo. Agora, o passaporte da vacina já deveria ter sido extinto em todo o país. Gente, isso, o passaporte da vacina, já falei muitas vezes aqui, é uma discriminação contra aqueles que têm o seu direito de não se vacinar. Truques para combater as energias negativas no AT2, no caderno AT2. Coluna do Cláudio Humberto. General Braga Neto tem tudo para ser vice por exclusão na chapa de Jair Bolsonaro. Olha, já se falou em muitos nomes aí, né? Para ser vice na chapa da candidatura do presidente Jair Bolsonaro a um novo mandado. Falou-se no Fábio Faria, no próprio general Mourão, a sua manutenção na chapa, general Braga Neto, a ministra Cristina da agricultura, né? Agora, a bola da vez é o general Braga Neto, um grande nome, né? Grande nome. Extremismo, estagiária, olha gente, essa notícia aqui, que deixa a gente estupefato. Estagiária perde parte da audição após ataque de rojões em escola. Isso aconteceu na Grande Vitória, caso triste aí, que estudantes fizeram uma balbúrdia danada numa escola aí. Vou te contar aí, agora temos a informação de que uma estagiária perdeu parte da audição. É, disciplina e hierarquia são valores que têm que ser mantidos nas escolas, hein? Disciplina e hierarquia. Obediência. Juventude tem que saber disso. Agora, outra notícia. Neo-rurais trocam vida na cidade pelo campo. Trícia, Victor e filhas têm uma vida nova há cinco meses. Olha aí, eles trocaram a vida da cidade, né? Voltaram para o campo. Gente, o campo hoje, o agronegócio, é o que mais progride no Brasil. É o que exporta aí bilhões. Se as pessoas soubessem cuidar da sua propriedade, investir, produzir e ganhar dinheiro, minha nossa, eles não sairiam da zona rural nunca. Agora, é uma notícia que é muito interessante. Aventureiros contam seus maiores sufocos. Apaixonado por montanhas, como os pontões capixabas, Oswaldo Baldin já teve de descer carregando 50 kg de equipamentos após uma escalada. É uma legenda de foto de capa. Especialistas querem mudanças nos cursos de ensino superior. Coluna do Gilmar Ferreira. Primeiro jogo entre Flamengo e Vasco. Ah, foi ontem, né? Como o jornal foi de ontem, não adianta nós ficarmos aqui tecendo notícias sobre isso. Vamos a outra informação. Ah, vamos falar, hoje é segunda-feira, certamente muitos desocupados, muitos desempregados, deverão estar procurando emprego. Apesar de que, eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião formada. Muitos que recebem seguro-desemprego, parece que tem uns que recebem até por 5 meses, se não me engano, eles não vão procurar emprego nada, eles vão ficar ganhando aquele seguro-desemprego até terminar o tempo. Eu vejo muitas dessas situações. Mas deveria ser o contrário, né? Perder o emprego, procurar o outro imediatamente. Não ficar se valendo só de seguro-desemprego, não. Tem que procurar o outro, ter uma formalidade. 47 chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, anunciou que havia 47 oportunidades de trabalho disponíveis na semana passada. Já que estamos iniciando esta semana, essas 47 vagas continuam, né? Para várias atividades. A repartição pública intermedia a contratação de pessoal, fazendo essa ponte entre os desocupados e as firmas contratantes. O atendimento pelo telefone é no seguinte número, 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico do Cine de Colatina é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro centro. E no endereço, inclusive, você pode encontrar lá no mural da repartição, as vagas disponíveis, ok? Você pode também entrar no site, tá? Cetades.es.gov.br, barra vagas, traço de, traço empregos, tá bom? Olha, agora vamos falar aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, livres de máscaras em locais abertos e fechados. Parabéns, cariocas, fluminenses, né? Fluminense que é todo estado. Parabéns, paulistas. Olha, o Rio flexibilizou o uso de máscaras em lugares fechados. O governo do estado do Rio publicou, no início desse mês, um decreto que faculta aos municípios a flexibilização do uso de máscaras em lugares abertos e fechados, diante do cenário heterogêneo atual da pandemia no território fluminense. Cabe, então, aos prefeitos a decisão de liberar o uso do equipamento de proteção individual. Então, as prefeituras estão liberadas para dizerem, ó, não precisam mais de máscara. O governo do estado já desobrigou. Em São Paulo também não há mais obrigação. O governo de São Paulo anunciou a flexibilização das máscaras em todos os ambientes. A liberação aconteceu na semana passada, na quinta-feira, 17 de março. O cidadão, então, está livre do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção do transporte público e locais destinados à prestação de serviços de saúde. O uso agora torna-se opcional. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa, né? Ah, mas eu acho que alguém vai querer usar. Bem, tem gente que gosta, né? Tem gente que se acostumou com o item de proteção naso-bucal. Agora, vamos lá. Verde e azul é o mapa da pandemia no Espírito Santo. Verde e azul, tá? O governo do estado do Espírito Santo anunciou, na última sexta-feira, 18 de março, O 99º mapa de risco Covid-19, que está verde e azul, terá vigência a partir desta segunda-feira, dia 21, até o domingo, 27 de março de 2022. Segundo, duas micro-regiões estão classificadas em risco muito baixo, totalizando 12 municípios. 66 municípios estão classificados no risco baixo. E não há nenhuma cidade no estado, Capsaba, no risco moderado ou risco alto. Graças a Deus, né? De acordo com a portaria da Secretaria de Saúde, serão classificadas em risco muito baixo, as micro-regiões que alcançarem 80% da população adulta com esquema vacinal primário, segunda dose ou dose única, 90% da população de 12 a 17 anos vacinada com a primeira dose, e 90% da população idosa e apta com a dose de recurso. São dados técnicos, eu deixo aqui tudo no meu resumo de notícias do dia. 21 barra 03 barra 2022 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com No meu web jornal temos informações também, de forma geral, informações sobre libido.g. Você sabe o que é? Não, porque às vezes a gente vê falar de algum termo e não tem noção do que se trata. Então, devemos o que? Procurar informar as pessoas que não sabem, aqueles que têm o papel de informação, né? Então é isso que eu faço. Libido. O ponto G. Você sabe o que significa o ponto G? O ponto G, também conhecido como ponto de Grafenberg, existe em referência ao ginecologista alemão Ernst Grafenberg. É caracterizado como uma zona erógena da vagina que, quando estimulada, pode conduzir a elevados níveis de excitação sexual, com intensos orgasmos e uma potencial ejaculação feminina. Então, é um ponto que leva a mulher a ter prazeres carnais, prazeres sexuais. Notas capixabas 1. Você está pensando na Páscoa aí, gente? Você, meu amigo, minha amiga, você que está vendo o web jornal do Paulo Maciel, está pensando na Páscoa. Olha, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Mas tem também a festa popular, que é a troca de presentes, é levar chocolate pra casa, não é? Torta, o que mais? Vinhos. As pessoas comemoram, né? É, eu acho importante comemorar, né? Ninguém, a igreja, a igreja, não proíbe a comemoração. Até porque Jesus, Jesus gostava das festas, né? Ele participava de festas, mas tem que ser com moderação, com sobriedade, né? Então, os ovos de Páscoa já estão em exposição nos supermercados de Colatina. Eles estão lá pendurados, tem um setor de supermercados, você chega lá, você chega e vê os ovos de todos os tamanhos e dimensões pendurados. Já há quem venha comprando para manter a tradição da festa que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. O chocolate é endereçado mais diretamente às crianças. Porém, adultos também apreciam, né? A criançada que gosta mais, né? Que pede mais. O domingo de Páscoa, neste ano de 2022, será comemorado em 17 de abril, tá bom? Agora, uma notícia aqui, olha, é sobre drogas. A droga é o mal e ao mal não se dá trégua. Sabe quem disse isso? A droga é o mal e ao mal não se dá trégua. São João Paulo II foi quem disse essa frase quando era Papa. E olha que nós temos 5.500, mais de 5.500 pessoas presas no Espírito Santo por causa do envolvimento com o tráfico de drogas. Gente, as pessoas têm que sair, sair desse vício, dessa dependência. O narcótico só leva à ruína da pessoa. Olha, detidos com drogas no norte do Espírito Santo. Sete pessoas foram detidas em São Gabriel da Palha, no norte do Espírito Santo, no bairro Gustavo Boni. A operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil foi realizada no último sábado, 19 de março de 2022, e flagrou os suspeitos entre homens e mulheres, embalando entorpecentes para venda. A polícia já vinha investigando a situação há algum tempo. INSS Cachoeirense passará por reparos. Olha, bombeiros interditaram o prédio do INSS, em Cachoeiro de Itapemirim. A alegação é de que há riscos para a segurança dos usuários. A direção do órgão informou que nesta segunda-feira, 21 de março de 2022, iniciará os reparos recomendados pela Defesa Civil e Bombeiros. Os atendimentos suspensos de beneficiários serão remarcados para outra data. Deixa eu ver mais aqui. Ah, você já ouviu falar da Festa da Polenta? Eu, na verdade, nunca participei da Festa da Polenta, mas já falei aqui várias vezes sobre esta festa, já divulguei. Mas eu ainda não participei, espero algum dia participar. Pois é, então, já que estamos falando da Festa da Polenta, ainda não é o momento. Mas em Venda Nova do Imigrante, no sul do Espírito Santo, o sábado, dia 19 de março, foi dia de plantio do milho. O evento foi com trajes e cantos tradicionais, já avisando a Festa da Polenta de 2022. Vamos plantar o milho para depois fazer o fubá, né? E do fubá vão fazer a polenta que vai abrilhantar a festa, né? Parabéns aí aos vendanovenses, seria isso? Eu não sei o gentílico de Venda Nova do Imigrante. Venda Novense, eu acho que seria, os vendanovenses. Um abraço. Se não for, depois vamos procurar saber direitinho qual é o gentílico de Venda Nova do Imigrante. Projeto extemporâneo aprovado pelo Senado para destinar mais dinheiro à cultura. Olha só, os senadores brasileiros aprovaram uma lei que destina 3 bilhões e 900 milhões de reais ao setor cultural neste ano. Parece que tem dinheiro sobrando no Brasil, né? A proposta obriga, olha só, a proposta dos senadores obriga o governo federal a repassar os recursos a estados e municípios para aplicarem ações emergenciais em função da pandemia oriunda do novo coronavírus. O Senado reverteu uma alteração da Câmara Federal dos Deputados sobre o prazo para a transferência dos recursos, dando apenas 90 dias para o repasse após a publicação da lei. Esse dinheiro deve esbarrar no teto de gastos públicos que limita o crescimento de despesas federais. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, o governo federal já havia liberado 3 bilhões de reais para o setor cultural. Na ocasião, o repasse foi batizado de lei Aldir Blanc. Eu divulguei tantas vezes essa lei aqui, até hoje eu divulgo ainda, liberando recursos já para a cultura. Aí vem o Senado, aprova outra lei. O texto aprovado no Senado agora irá para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que já vê nas redes sociais um forte movimento que pede o veto do projeto. O comentarista José Maria Trindade, da Jovem Pan, disse que os parlamentares decidiram ir, além do orçamento da União, para estados e municípios também. Isso trata-se de uma interferência brutal no Executivo e até nos entes federativos diferentes, estados e municípios, disse o respeitado jornalista. Para Trindade, o secretário de Cultura Nacional, Mário Frias, deve sugerir ao presidente Jair Bolsonaro que vete o projeto, pois cria despesas e impõe gastos. O jornalista enfatizou que é o Congresso, de novo, entrando no orçamento da União de uma maneira impositiva, obrigando. Pelo amor de Deus, gente. É difícil governar esse país, não é fácil estar na pele de um presidente da República, como está o nosso dirigente maior, Jair Messias Bolsonaro. Que Deus o proteja e está sempre o protegendo, pois as orações são intensas. Associações de magistrados são os patrocinadores do gibis do Supremo Tribunal Federal. A campanha do STF sobre fake news, com a utilização de histórias em quadrinhos, Turma da Mônica, não tem custos para os cofres públicos. Produzida pelos estúdios Maurício de Souza, a iniciativa tem patrocínio da Associação de Juízes Federais, AJUF, Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Sem custos aos cofres públicos. Essa informação é do site Correio Brasiliense. Campanha sobre urnas eletrônicas do STF também, aliás, não é do STF, é do TSE, mas os ministros do TSE vêm do STF. Campanha sobre urnas eletrônicas também não tem custo. As televisões cedem o espaço, olha aí, que bom, hein? Mas o espaço não sei se é cedido para o governo federal, não sei, nem legislativo, acho que é só para o TSE, né? A campanha do TSE sobre urnas eletrônicas divulgada em emissoras de TV e rádio no Brasil, bem como nas redes sociais da Justiça Eleitoral, não tem custo para os cofres públicos. A professora e filósofa que participa não cobrou cachê para se apresentar, e as emissoras cedem espaços gratuitamente por se tratar de iniciativa de interesse público. As informações são do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Agora tenho notícias da Igreja Católica. Olha, toda sexta-feira às 15 horas tem via sacra na Catedral de Colatina. Os fiéis são convidados a participarem neste tempo da quaresma. Agora aqui vamos a outra informação. Ah, vamos falar sobre as obras externas da Catedral de Colatina? As obras de revitalização da parte externa começam brevemente. A paróquia, inclusive, ganhou a tinta para a pintura geral, mas é preciso muito mais recursos para os serviços serem efetivados. Por isso será realizada uma ação entre amigos, cujo sorteio principal será um automóvel Volkswagen Fusca. Inclusive, os paroquianos foram instados a votar no nome bíblico para o veículo. O padre pediu que os católicos votassem. O sorteio do carro será na Festa do Sagrado Coração de Jesus Padroeiro Municipal. E cerca de 200, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, porque o Fusca já tem nome, cerca de 200 católicos participaram da campanha para dar o nome ao automóvel, que será sorteado a fim de arrecadar recursos para as obras externas da igreja. O nome vencedor é José, com 19 votos. O segundo lugar foi Moisés, com 18 votos. E nos dias 25 e 26 de março, é o próximo fim de semana, né? Pois é, deixa eu ver, 25 e 26, é sexta e sábado, será realizado o evento 24 Horas para o Senhor, com missa de abertura presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Dinheiro no banco? Você esqueceu dinheiro no banco? Olha, quem nasceu a partir de 1984 ou abriu empresa nesse ano, a data vai de hoje até o dia 25 de março, até a sexta-feira, tá bom? Para tentar ver se tem dinheiro e retirá-lo. Haverá repescagem no dia 26 de março, no sábado, tá bom? A notícia completa eu deixo no meu resumo de notícias, no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, tá bom? Resumo de notícias de 21 barra 03 barra 2022. Eu não me canso de falar, olha, empresa de telemarketing agora tem que ter um prefixo para alertar você. Se você não quiser atender, você vê lá, olha, não atende. O código é 0303, aparecerá no início do número das empresas de telemarketing, permitindo que o usuário do aparelho identifique facilmente a origem da ligação. Aí você vendo lá 0303 sabe que é do telemarketing, você atende se quiser. Dinheiro na economia, trabalhadores poderão sacar até mil reais de contas do FGTS. A medida vai até o dia 15 de dezembro e pode injetar 30 bilhões na economia. A autorização para a nova rodada de saques do FGTS consta de medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente assinou a medida provisória no dia 17 de março de 2022. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o SAC tem como objetivo diminuir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por causa da crise sanitária provocada pela Covid-19. Olha, mais uma polêmica do Supremo Tribunal Federal, porque nós vemos aí diariamente polêmicas envolvendo algumas medidas de ministros do Supremo Tribunal Federal, algumas medidas monocráticas. Olha, então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, ele determinou no sábado, no último sábado, 19 de março de 2022, que o Telegram cumpra em até 24 horas as suas decisões judiciais que ainda estão pendentes, decisões determinadas pelo ministro. Segundo Moraes, o cumprimento das pendências no prazo é o que evitará a suspensão da plataforma no Brasil. O ministro citou ainda o pedido de desculpas divulgado em nota pelo fundador do Telegram, Pavel Durov. Olha, isso gerou críticas em diversos países até. Eu vi críticas nos Estados Unidos, né, de um jornalista que mora lá, vi críticas aqui no Brasil em diversas plataformas, né, essa crítica de censurar, né, o Telegram. Vi um jornalista falando também que o Telegram é muito importante, até mesmo para divulgação de notícias da guerra da Ucrânia. Então, tem diversas informações por aí. E como o ministro deu um prazo de 24 horas, eu não sei se o prazo foi cumprido, né, até o fechamento desta edição, eu não sei se foi cumprido. Esperamos que sim, né, para evitar, então, a suspensão da plataforma no Brasil. Governo Federal em mais uma medida ambiental. Olha, que bacana, né, o governo sempre tomando medidas importantes em várias áreas. O Brasil, inclusive, ele assinou em 2021, durante a cúpula do clima, um compromisso de reduzir em 30% as emissões de metano na atmosfera, do gás, né, gás prejudicial à atmosfera. Para ajudar a cumprir a meta, serão lançadas nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022, várias medidas de incentivo à produção de biometano. A informação é do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, entrevistado no domingo no programa Brasil em Pauta. Diversas iniciativas já são realizadas para transformar resíduos sólidos, especialmente de aves, suínos, cana-de-açúcar e os provenientes dos aterros sanitários em biometano. A transformação desses resíduos reduz a quantidade de gás gerado por esse tipo de lixo. Então, é lixo virando energia, é lixo virando combustível, disse o ministro. Olha, é importante isso. Eu já fiz várias reportagens sobre esse tipo. Aqui em Colatina tinha até um projeto chamado Biodigestor, na região de povoação de baunilha ou barracão de baunilha. Não sei, me parece que depois o projeto não foi à frente, mas houve um início muito proveitoso. Nova estação. Olha o outono no Hemisfério Sul. Começou oficialmente no domingo, dia 20, às 12h33. Considerada uma estação de transição entre o verão e o inverno, o outono durará até o dia 21 de junho, quando começará o inverno. No período, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em MET, as chuvas são mais escassas, especialmente no interior do Brasil, incluindo o semiárido nordestino. As partes litorâneas do nordeste e da região amazônica ainda registram um volume considerável de chuvas, especialmente se houver a persistência do sistema atmosférico denominado zona de convergência intertropical, mais ao sul de sua faixa de atuação. A nova estação também caracteriza-se pelas primeiras incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente e que provocam queda gradual nas temperaturas, principalmente nos estados do sul e em partes da região sudeste. Que venha a estação mais amena, né? Não é a estação mais fria ou outono, é a intermediária, então é mais amena. Não é nem tão quente, nem tão fria. Bacana, isso é bom. Mas o calor continua, hein? No domingo, no meu município Colatino, o calor estava intenso, mesmo com o início do outono. Olha, renda e oportunidade. Todo mundo gosta de ter a sua renda e gosta também de ter oportunidade de ter a renda, de ganhar essa renda, né? O governo federal lança medidas para injetar mais de R$ 150 bilhões na economia. Entre as medidas estão a oferta de linha de crédito, saque de parte do FGTS e liberação de empréstimos consignados para quem recebe BPC e Auxílio Brasil. E tem também um programa de capacitação. Programa Agroresidência Capacita Jovens para o Mercado de Trabalho. Em um ano de programa, mais de 90 jovens já conquistaram um emprego com a experiência adquirida neste primeiro ano. Muito bem. Capacitar é sempre muito importante. Cicloturismo, turismo de bike. Ministério do Turismo e Unesco lançam edital para apoiar o desenvolvimento do cicloturismo no Brasil. É, o turismo em duas rodas, né? Em bikes, em bicicletas. Empresa selecionada auxiliará no mapeamento da atividade no país. Os interessados devem encaminhar proposta técnica e financeira até o dia 5 de abril. Entrem lá para saber mais no site do Governo do Brasil, www.gov.br. Sinal desaparecidos. Olha, o sistema de alarmes da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, ajuda a localizar pessoas desaparecidas. Comunicação deve ser feita pela internet faz com que todos os policiais rodoviários federais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência, sejam mobilizados. Inovação e sustentabilidade. O aplicativo Ciflor, você já ouviu falar do aplicativo Ciflor, Ciflor Cerrado, o nome completo, né? Aplicativo Ciflor Cerrado. Orienta o produtor sobre a melhor espécie florestal a ser plantada na propriedade. Olha que bom, você vai ter orientação técnica para plantar em sua terra. Aplicativo Ciflor Cerrado. Flor maiúsculo, né? O F de flor maiúsculo. São disponibilizadas informações do tipo de solo, uso, textura, vegetação e silvicultura. Atletas de alto rendimento. Olha só, o programa Atletas de alto rendimento conta com um edital para 96 vagas. As inscrições serão presenciais e ocorrerão no período de 22 a 24 de março, hein? Então, olha aí, nesta semana, no Rio de Janeiro, ok? Pró-moradia. Número de propostas apresentadas neste ano no Pró-moradia já supera o ano de 2021. A inclusão no programa de projetos de aquisição e construção de conjuntos habitacionais é a principal causa do crescimento. Agora vamos falar a opinião, porque eu sempre tenho momento da minha opinião aqui. Olha, a exigência de passaporte vacinal, para mim, é um ato discriminatório. E, para mim, não deveria haver nunca a exigência. Olha só. Exigir passaporte vacinal é anticristão, além de ato antidemocrático e segregacionismo descarado em pleno século XXI. É incentivo a colocar de lado quem não é adepto da vacina. E olha que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia e nem que não vá morrer com o vírus. Aconselhar, orientar e conscientizar é uma coisa. Agora, obrigar é outra bem diferente. E é isso que a exigência leva. Meu Deus! Como essas pessoas insensatas e desequilibradas agem demoniacamente? Grande parte tem ideologia política esquerdista, extremista, marxista, fabianista, granchista, comunista. Grande parte, não estou dizendo que são todos. É uma atitude muito triste, que a gente observa e que vai tomando a mente de pessoas mais incautas, piegas e afastando uns dos outros. Observem que a vacina não é obrigatória no país. A lei federal não obriga, orienta, incentiva, mas não obriga. Imagine se fosse obrigatória então. Puxa vida! Olha aí, falar em coronavírus, né? Coronavírus mata menos que doenças respiratórias e cardiovasculares. É, de 1º de janeiro até 16 de março, os óbitos provocados por doenças respiratórias em geral, menos a Covid, no Brasil, somaram mais de 70 mil. Doenças cardíacas totalizaram 61 mil. Falecimentos por Covid foram 36.645. É lógico que toda morte a gente tem que lamentar, mas é bem menor o número de mortes por Covid. Os dados são do site do Registro Civil Nacional e foram divulgados no canal do YouTube Alexandre Garcia. Olha, reivindicação de consumidor, o cafezinho dos clientes nos supermercados de Colatina ainda não voltou. Pelo menos na maioria dos supermercados, não. Eu só tomo cafezinho num supermercado que oferece à sua clientela a possibilidade de ter esse mimo. Lá em Vila Velha eu já encontro em vários supermercados, porque às vezes eu viajo para Vila Velha, que é a minha segunda cidade. Vila Velha, supermercados estão de parabéns, já oferecem, já voltaram a oferecer o cafezinho aos clientes. Olha, gente, eu acho que Salomão foi salvo, o rei Salomão, porque eu vejo, assim, vídeos, comentários de teólogos, de pastores, de padres, achando que Salomão não foi salvo, não se sabe, botando dúvida, né? Eles não dizem nem que sim, nem que não. Eu, na minha opinião, ele foi salvo. Não vejo por que algumas pessoas têm dúvidas sobre a salvação do rei Salomão. Ora, Jesus se refere a ele com carinho no Novo Testamento ao falar dos lírios do campo. E no segundo livro de Samuel, Deus, ao falar ao rei Davi, garante a salvação de seu filho Salomão. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 12 em diante. E quando esgotar seus dias e você repousar junto a seus antepassados, eu exaltarei a sua descendência depois de você, aquele que vai sair de você e firmarei a realeza dele. Ele é que vai construir uma casa para o meu nome e eu estabelecerei o trono real dele para sempre. Serei para ele um pai e ele será um filho para mim. Se ele falhar, eu o corrigirei com o bastão e o chicote, como se costuma dizer. Mas eu não desistirei de ser fiel para com ele, como desisti de Saul, que tirei da frente de você. Olha aí, palavras dessas de Deus, mais do que conferida a salvação de Salomão. Ele deve ter passado, sim, deve estar, não sei, mas deve ter ido para o purgatório, para a purificação de sua alma, já que ele adorou deuses estranhos, casou-se inúmeras vezes, teve muitas concubinas. Então, ele pecou muito. Mas, Deus diz aqui, olha, que iria corrigi-lo com chicote, como se costuma dizer. E Deus diz que não desistiria dele. Além disso, Salomão é autor dos textos da Bíblia, gente, da Sagrada Escritura, como Provérbios, Cântico dos Cânticos ou Cantares e Eclesiastes, além do Salmo 127. Como é que um autor da Bíblia é alguém condenado? Então, eles ficam colocando dúvidas na cabeça dos fiéis. Não para com isso, né? Famosos! Olha, hoje é dia de estreia, com muitas aventuras e uma turma que promete agitar a escola rutigular, a nova novela do SBT Poliana Moça tem estreia agendada para esta segunda-feira, dia 21 de março de 2022, às 20h30. Olha, e a atriz principal está assanhada? Poxa vida! Ela só fala, em toda entrevista que eu vi, que a atriz principal participou, ela só falava em beijo na boca. Vai ter beijo na boca! Vai ter beijo na boca! Olha, calma! Sobriedade, moderação, minha querida! Novela Família, hein? Vai começar também a... Não vai cair aí no erro, não, hein? Novela Família, hein? Porque eu só vi ela falar beijo na boca! Está certo que ela é adolescente, né? O rapaz também que vai fazer par com ela, adolescente. Eles eram crianças, agora são adolescentes, né? Mas vamos devagar, né? Com essas expressões também, com essa euforia, esse punhado de hormônio que circula dentro de vocês, tente... Tente em controlar. O lema de divulgação do canal de Silvio Santos para a produção Poliana Moça é este, crescer é se transformar. Outra novela de família também é a novela Reis, que tem base nas escrituras sagradas, hein? A estreia está programada para terça-feira, dia 22, amanhã, às 21h. A do SBT estreia às 20h30, nesta segunda-feira. E da Record na... A do SBT estreia nesta segunda, às 20h30, né? Poliana Moça. E a da Record na terça-feira, às 21h, Reis. Será dividida em temporadas, com direção-geral de Juan Pablo Pires e texto de Rafaela Castro. A trama vai abordar a transição governamental de Israel, dos juízes, à monarquia. A novela do SBT, Poliana Moça, tem como escritora a esposa de Silvio Santos, Dona Iris Abravanel, que é uma grande novelista. Olha, na minha opinião, são duas produções recomendadas para a família brasileira, sem as distorções de valores morais e espirituais que a gente vê, né? Numas outras novelas aí. Costumam ocorrer em obras de dramaturgia televisiva. Costumam acontecer muitas distorções de valores. Eles querem, às vezes, introduzir, internalizar em todos os telespectadores, ideias muito maléficas. Então, parabéns às novelas do SBT e da Record TV. Reis e Poliana Moça. Olha, eu quero falar sobre opinião esquerdofrenia. É um termo que eu inventei para falar sobre os esquerdistas radicais. São doentes, na minha opinião. É picardia ver essas atitudes insanas dos esquerdofrênicos, extremistas da esquerda, que pululam por aí inconsequentemente. Em meio a tanta gente boa que trabalha para encardir por um Brasil melhor, há esses doentes marxistas, comunistas, gramxistas, fabianistas, que vivem recurgitando asneiras e babaquices reiteradamente. Tem um ator aí que eu nem vejo o que ele fala, mas tem gente que gosta de ficar divulgando o que ele fala. Um ator asqueroso mesmo, na minha opinião. É esse o termo. Eu nem vejo o que ele fala, mas tem sites que gostam de ficar repercutindo o que ele diz. Olha, essas pessoas esquerdofrênicas demonstram descaradamente que só pensam em se dar bem. São os verdadeiros autores do jeitinho brasileiro, doutrinados pela ideologia do mal. Bem, o que eu tenho agora para falar? A missa. Vamos falar das missas na Igreja Central de Colatina, a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Nesta segunda-feira, logo depois do Terço dos Homens, que será às 18 horas, tem às 19 horas a missa. Memória de Nossa Senhora da Saúde. Será presidida pelo padre José Valdeci Romão, paroco local, na Catedral, hein? E também haverá o primeiro encontro do casamento comunitário no Auditório Bento XVI, no edifício João Paulo II. Na terça-feira, às 19 horas, a missa será presidida pelo padre Irineu, também na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que já não tenho mais tempo, né? Tenho que encerrar já. Deixa eu ver. Secretária! Eu tenho que pedir informação à secretária, né? Secretária vai dar a informação correta. Vamos fechar o jornal, secretária? É hora de fechar o jornal, secretária? Vamos fechar. Chegamos ao fim, então, do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição desta segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Shalom Adonai! Até a oração do terço, às 18 horas, na Catedral. E a missa, às 19 horas, também na Catedral. Um abraço a todos, minha saudação, boa semana, bom trabalho para quem vai trabalhar e bom descanso para quem vai ficar no lazer. E a missa, até a oração do dia. Obrigado.